E fala galera do YouTube, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E boa galera, no vídeo de hoje, eu ainda vou estar fazendo um PVP de fruta vs fruta Então, se você gostar, já vai deixar um like e se inscrever no canal E ver os outros vídeos também que eu já fiz Dark vs Tremor, Dark... Tô fazendo Dark primeiro Por causa que eu tô com ela, entendeu? Aí depois eu vou ter que trocar a Dark, aí quando eu for trocar a Dark eu faço, por exemplo Se eu trocar pra Tremor, eu faço Tremor vs Light, esse negocinho E no vídeo de hoje, eu vou estar fazendo Dark vs Light Então, hoje eu vou começar o vídeo, espero que vocês gostem, né, primeiro E hoje eu vou começar o vídeo, é, comenta aí qual fruta que você acha que vai ganhar Ou se vai ganhar Dark ou se vai ganhar Light, beleza? Ahn... O que mais que eu tenho que falar? E aí, comenta a fruta aí também que vocês querem que eu trago aqui no PVP, beleza? O PVP vai ser fácil, vai ser tipo simples assim Você vai poder usar Dark e Racky do Armamento O resto, esquece, não vale Racky do Bess, não vale acessórios, não vale mais nada, entendeu? Só vale esses dois E também comenta aí os jogos que vocês querem que eu trago, se vocês querem que eu faço Por exemplo, série de zero ao max no Box3X Mais série, mais vídeo de PVP, beleza? E hoje eu tô aqui com outra Que tá na zona Light, né? Fui espertada E aí, você sabe a regra, tudo, então vamos lá Deixa eu entrar ali E comenta aí qual será que você vai ganhar E eu acho que a Dark vai tá ganhando Fácil Porque quem vai tá comandando sou eu, né? Por isso eu acho que a Dark vai tá ganhando Tá, o outro não sabe usar Light Pelo que eu tô montando aqui É, pelo que eu tô montando ele não sabe usar Light Ah, ele vai ficar no alto, velho Eu odeio o PVP no alto Vou colocar a próxima regra Não vale o PVP no alto Olha isso Ele não vai cair no chão Ah Vou pôr a próxima regra Não vale ele ir no chão Bora Eu já tirei uma vida dele Já tirou uma vida minha Tá Ele começou o meu ataque E eu não consigo acessar o dele Opa Não fica Não fica Pulando, miséria PVP feio Já falei aqui Não fica pulando, miséria PVP feio Já reinici aqui Deixa eu falar pra ele Caramba Não vale aí a habilidade Já reiniciar O seu corno Agora é preciso reiniciar Já batei Tá, vamos lá 3, 2, 1 Go Aceitei Bora Deixa eu ver se tá fechando aqui Mano, se você tá aqui Tipo, não tá nem mostrando pra mim Que ele viveu Beleza Acertei Vou tá tacando aqui Esse tac aqui Se eu ia acertar ou não Não importa Tá assim Tipo, de longe O bom é que ele carrega rápido Então já dá pra mim usar No PVP Hum, ele tá fazendo mini combo Aqui em mim Eu tô errando tudo Tá, ele conseguiu sair Tá, errei Ô caramba Tive raça Pera aí Fica parado Tive raça Botei Ó, fiquei parado Ficou ultimamente Que eu só andei Nem dash Nossa E o medo de eu perder Porque eu não quero perder, né Quando é faz o PVP Ninguém quer perder Ou você gosta De fazer PVP e perder Tá, já tá 1 a 0 pra light, né Então Vou clicar no perder o resto aqui Tá bom Beleza Beleza Tá Nossa Como é só fruta Ele recupera a vida Assim, tal Assim, então Complica Não, não pegou Eu cliquei no botão O ataque não foi Como, 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 como Não pegou Como Me explica Tá, eu dei aquela recordinha aqui Merda Bora mais um Levamos mais um aqui Caraca Eu jurava que a Dark ia ganhar Mas Dark tomando um couro Pode ser a pessoa também Que tá jogando, né Que o cara é bounty hunter O cara tem 8 milhões de bounty Então Bora de novo De novo É, complicado Acho que eu não sei ter esse pop point É, você ter esse pop point lá Caraca, velho Eu não tô acreditando que eu vou perder 3x0, não Eu já tô fovido, cara Ah, tá, reiniciar Mano Tô tomando um couro O certo Tinha que ser pessoas No mesmo nível de Pvp que eu, né Porque os caras Que eu tô chamando É bounty tudo Bounty hunter Esse cara é tudo bounty hunter Aí, complica pra mim, né Beleza Já fiz ele desperdiçar um ataque ali Caramba Eu tenho um ataque que o ataque não pegou nele, velho Tá, acertei aqui Beleza Tá Esquivei dos ataques dele Tá bom Acertei outro aqui Acertei outro aqui Tá 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 Deu um belo dano nele Desperse ataque Nossa, como eu errei Ganhei um Ganhei um Pera Tá De novo Vamos de novo Uai Ah, mas bem na hora que eu ganhei Ele consegui tipo atacar Onde eu De morrer O cara conseguiu atacar Onde eu morrer, velho Que mentira Da pega Bora lá 3x1 Gol Tá Ele cancelou meu ataque de novo Praticamente Acertei Ah, cara Como isso é possível, mano Todo mundo que vai pegar comigo Consegue cancelar meus ataques Ou a dark é muito quebrada Tipo, uma questão disso Os caras conseguem cancelar meus ataques Não é possível não, velho Todas as frutas Todas as frutas Eu consigo cancelar Eu tenho uma fruta Que não consegue cancelar O ataque da dark Ou pode ser Eu que estou lagado, né Eu que estou lagado Nu Beleza Ele acertou o ataque Você acertou o ataque É isso Eu posso acertar o ataque Que o cara não está mandando Ah lá, mano O ataque foi do lado dele Como não pegou Não Ficar um pouquinho atrás aqui Para recuperar a vida Eu não quero ficar perdendo assim não Eu estou perdendo muito feio Ah, não Eu nem fui errando Não, eu nem fui errando Mas foi o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado Não, não estou acreditando nisso não Não é possível Não é possível, cara Não é possível Mas é isso Eu espero que você gostasse Se você gostou Deixa o like Comenta a próxima foto aí Para estar fazendo PVP Beleza Perdeu em feio Foi fácil Trouxa Foi fácil, né Você consegue usar meus ataques Não sei como Olha lá Olha lá Olha isso Foi fácil, né Foi fácil, né Olha lá Consegue sair do ataque Do combo Ah, mas é isso Tamo junto Vale nóis E fui